Olá, bem-vindo ao Zoom. Eu sou Renata Leal e hoje vamos ver o tablet Inspiron Duo da Dell, que foi mostrado no fim do ano passado e agora chega ao Brasil. O principal destaque do tablet é seu modelo híbrido, com uma tela sensível ao toque de 10 polegados, que permite girar 180 graus. Assim, ele fica com cara de tablet e de netbook ao mesmo tempo. Ele é um tablet clássico, daqueles que estávamos acostumados a ver antes do termo tablet virar sinônimo de aparelhos como o iPad e o Galaxy Tab. A tela tem bom brilho e, quando o tablet está fechado, com a tela para fora, é possível acessar diversas funções, como internet, fotos, vídeos e leitor de livros. A interface do Windows 7 Home Premium de 32 bits poderia ser melhor, mas até que dá para mexer bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma